Quero ver quem vai conseguir pular mais alto Aleluia! Tira o pé do chão, mano! Tira o pé do chão, mano! E não seremos mais os mesmos, porém você e tu Vamos ver aqui, ó! Onde a chuva passar, tudo vai se transformar E o que era o que vida terá E cheios do teu amor, celebraremos, Senhor Tua presença para si Cadê os cheios do Espírito? Derrama a tua chuva Corrente chama o fio Derrama a tua graça E sobre nós Espírito e a cor Derrama a tua chuva Corrente de água viva Derrama a tua graça Do amor de Deus Que serão do pé do chão времal e a cor Deus éächenbra Eu sou o meu Morre O Senhor O Espírito de amor Oh, 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 oh Junte o diabo, oh, 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 oh Oh, 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 oh É o mar da montanha Eu vou me lançar sem medo Vou mergulhar neste mar pra nunca mais Não vou voltar, não quero mais voltar Eu me lançar e deixar boa E não vou mais voltar Eu não vou voltar Não quero mais voltar Levanta esses dois braços lá em cima Eu me lançar e deixar boa E não vou mais voltar Tira o pé do céu Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Levanta essa boca e se vá Oh, 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 oh Vou mergulhar neste mar O mais profundo eu vou Se perguntarem onde eu sou Chega aqui Onde eu sou Eu vou mergulhar neste mar O mais profundo eu vou Se perguntarem onde eu sou Eu vou mergulhar neste mar Eu vou mergulhar neste mar Mãozinha aqui em cima Aleluia, vai Tchau Na onda do amor eu não quero perder Uma anseia nela se lançar Deixar que a força no mar E arraste-me com minha Para todo o dia E o senhor Vem todo mundo Na onda do amor eu não te deixarei Levanta essa mão Cadê a onda do amor de Deus Apoia a adoração Se liga O mais profundo eu não quero Me escondar do amor Vou me jogar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na onda do amor eu não quero mergulhar Quero viver este amor que nunca vai passar Quero viver esta grande alegria Quero viver este amor que nunca vai passar Quero viver, viver, viver Quero viver este amor que nunca vai passar Eu quero viver esta grande alegria Eu quero viver este amor que nunca vai passar Segura a mão no teu irmão Levanta ela lá em cima Lá em cima, todo mundo, todo mundo, todo mundo Dá um pulinho pra cá Assim, rapidinho, rapidinho pra cá Inclinou 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 E diga assim Agora eu serei a onda do teu amor Agora eu serei a onda do teu amor Bora Se esbagaçar Aquece aqui, ó Aquece aqui Mais uma vez Um, dois Um, dois, três, mais Me sonda do amor Vou me jogar Eu vou me jogar Me sonda do amor Vou me jogar Eu vou mergulhar neste mar Me sonda do amor Vou me jogar Eu vou me jogar Cuidado do amor Vou me jogar E diga assim Eu vou me jogar Oh, o, 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 o... Tchau, tchau.